Olá, você está no Conquista Resultados, eu sou o Gil Carvalho e como havia prometido no vídeo de review do BM800, que é este microfone aqui, hoje eu vou trazer o teste de áudio do BM800. Se você não viu o review do BM800, é só clicar aí nos cards do canal ou então aqui na descrição que você vai ter então o vídeo do review do BM800. Bom, para que vocês possam entender como é que eu vou fazer esta gravação, o teste de áudio do BM800, eu vou utilizar o BM800 no primeiro momento, utilizando aquele cabo XLR-P2 que vem com ele. Vou ligar diretamente no computador e com 3 tipos de ganho, em 50, 70 e 100. Então serão 3 tipos de ganho, vou estar utilizando o programa Audacity, sem qualquer edição, vou colocar os áudios aqui, vocês vão ver o áudio no Audacity e o BM800 plugado desta forma. A segunda amostra de áudio eu vou fazer utilizando a interface Euphoria ou Euphoria UM2 da Behringer. Também se você não viu o review da Euphoria, é só clicar nos cards aqui ou na descrição que você vai ver. Eu vou ligar aqui, nessa entrada aqui para o microfone XLR, o cabo XLR, XLR. Está aqui, ó, XLR macho e XLR fêmea. Então vocês vão ver também o BM800 nessas duas circunstâncias. Aqui, como esta interface aqui, ela tem Phantom Power, que está aqui atrás, ó, eu vou, eu não vou mexer no ganho do microfone aqui na interface para não estourar o áudio. Assim como eu fiz, vou fazer no teste anterior, vou colocar 50, 70 e para não estourar muito o áudio, eu vou colocar a 90. Então, vamos lá, vamos ver os testes de áudio e aí você tira as suas dúvidas e suas conclusões com relação ao BM800, se ele é bom ou não. Eu acho que ele é bom, ok? Se você estiver interessado também no BM800, dá uma olhada aqui na descrição, nos links aí que tem aí como você adquirir o BM800, ok? E lembrando, se você ainda não baixou o guia de câmeras do canal, baixe aqui na capa do canal, tem o guia de câmeras, é totalmente gratuito para você, ok? Então vamos lá para os testes de áudio, ok? Ok, então estamos aqui nesse primeiro setup, que é o BM800, ligado diretamente lá no meu computador, ou seja, sem utilizar a interface de áudio. Eu estou deixando aqui a foto para vocês verem como é que ficou ligado e ele está com um ganho de 50 e a sensibilidade lá nos ajustes de áudio do meu computador está para mais 30. Por que eu botei mais 30? Porque abaixo de mais 30 ali na sensibilidade, ele vai captar muito baixo. E eu estou mais ou menos a uns 20 centímetros aqui de distância do microfone BM800. Esse microfone, a cápsula, ela tem um direcionamento aqui na frente, nessa posição aqui. Então quando vocês comprarem esse microfone, tem que atentar para ver qual lado tem que falar. Porque se falar aqui, desse lado aqui, a tendência também do som é ser menor, porque a maior captação está aqui nesse lado aqui. Então é só ver o lado, no caso aqui eu já ajustei no lado certo, para que vocês possam verem ele já captando na situação normal. Eu vou passar então para ele ligado no meu computador, diretamente no meu computador, com 70 de ganho e novamente a sensibilidade a 30. Vamos lá. Ok, então agora nós estamos com o BM800 com ganho de 70 e a sensibilidade continua sendo mais 30 lá do nosso microfone nos ajustes de som do meu computador. Vocês podem reparar aqui no Aldest, aqui nessa parte de cima aqui, vocês conseguem ver o nível que está o microfone. E aqui ele definido, microfone via RAIG é o meu microfone, esse BM800, ligado lá no meu computador. Então aqui é o teste dele com 70 de ganho, ok? Bem, agora então, nessa última passagem do BM800, ele está com ganho de 100 e diretamente no meu computador. Está ligado diretamente no meu computador com ganho de 100. A tendência era que o áudio estourasse um pouco mais e fosse um pouco mais alto. Mas eu vejo aqui pelas ondas do Aldest, que também não aumenta tanto assim o áudio. Então não tem tanta diferença entre o 70 e o 100. Mas acontece, se eu falar mais perto aqui do microfone, você vê que já estoura e fica até aquele som meio choco, meio quadrado, ok? Mas você vai tendo que testar e ver aquele setup que mais se adapta a sua situação. Eu vou passar agora na sequência com o BM800 ligado na Euphoria UM2. Ok, então estamos aqui agora já com o BM800 ligado na minha interface de áudio, a Euphoria UM2. Ela está, o ganho aqui do microfone, o microfone está plugado aqui, praticamente zero. Está zero, não coloquei muito porque senão estoura o áudio, está ok? O microfone está com 50 de ganho, como vocês podem ver aí na imagem que eu estou botando aí. Lembrando que o dispositivo de gravação mudou. Era o via RAIG, agora passou a ser esse USB codec, que é a interface de áudio aqui da Behringer, a Euphoria UM2. Então estamos com 50 de ganho utilizando a interface. Eu vou passar então agora para 70 de ganho, está ok? Então vamos lá. Bem, agora eu estou aqui com o BM800 num ganho de 70. Vocês podem perceber que o áudio já começa a ficar um pouco estourado. Eu tenho que até afastar um pouco mais para ver se não estoura muito o áudio, está ok? Eu vou ficar só um pouquinho em silêncio para vocês perceberem o ruído. Ok? Então aí vocês perceberam o ruído que tem quando, não é muito, mas ele acaba acontecendo quando você faz esse setup, configura esse setup. Então aqui estamos com 70. Eu vou passar agora para a última configuração, que é com 90. Eu não vou colocar 100 porque vai ficar muito estourado e pode prejudicar a qualidade da gravação e até mesmo você já deve estar vendo aí o áudio bem alto, está ok? Então vamos passar então para o BM800 com ganho de 90, que vai ser a nossa última, que vai ser o nosso último teste, ok? Vamos lá. Bem, agora estamos então no quase áudio estourando, ou seja, com ganho de 90 BM800 ligado na Euphoria. Vocês podem perceber que o áudio ficou bem estourado. Eu vou me afastar um pouco para não ficar muito estourado, mas aí esse tipo de ajuste, setup, é só para teste mesmo, porque realmente se você for gravar vai ficar um pouco desagradável esse tipo de setup, está ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse teste de áudio do BM800. Se gostaram, deixe seu like aí no canal. Não se esqueçam de baixar aqui na capa do canal o material gratuito que eu tenho disponibilizado para vocês. Se vocês tiverem interesse também no BM800, dê uma olhada nos links da descrição aí que tem informação importante para vocês, está ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!